E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal Osso Marinho, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos. Curta, compartilhe também o canal Eliel Miranda, que é um canal específico para concursos e também para quem quer se aprofundar no direito, seja guarda municipal ou um estudante do direito. Hoje vou falar sobre um vídeo que circula na internet, onde dois guardas municipais da cidade de Osasco tem uma conversa com um adolescente e supostamente nós conseguimos visualizar ali um dos guardas municipais agredindo este estudante que está sendo inquirido por ele. Quando eu digo supostamente, devidamente, por quê? Primeiro, é um vídeo feito por um telefone celular, possivelmente vai para a perícia e também nós veremos as edições se ouve ou não, bem como a defesa dos guardas municipais do porquê fizeram e qual era todo este contexto. No entanto, como eu estou recebendo muitos pedidos, até mesmo nos comentários de outros vídeos, ah, comenta para nós, Eliel, essa questão acontecida em Osasco e tal, e quase sempre eu prefiro, em assuntos que nós temos poucas informações, não comentar, nos abster. Salvo se nós tivermos bastante elementos e aí sim nós vamos dar os direcionamentos. A prefeitura de Osasco, questionada sobre este vídeo pela Rede Globo, emitiu uma nota que os guardas foram afastados e que serão devidamente apurados os fatos. A família do adolescente, que não tinha nem registrado nenhum tipo de ocorrência, nenhum tipo de BO sobre esses fatos, disse que posteriormente faria o registro. Então o que nós temos hoje? Primeiramente, o vídeo, quando chegou a Rede Globo, que deu notícia, deu visibilidade ao vídeo, é que a família foi se preocupar em fazer o registro da ocorrência. Então nós não temos o porquê, como e nem os teores da conversa, de repente do diálogo, nem mesmo das versões do ofendido, nem mesmo dos agressores e guardas municipais. Então eu quis fazer essa introdução toda, porque nós não podemos julgar. Nós sabemos que todo mundo vai dizer que guarda municipal, policial militar, serve para proteger direitos e garantias individuais e jamais, jamais, para cometer abusos. No entanto, é bem sabido que a sociedade gosta muito que a guarda municipal, que a polícia militar resolva as situações, mas não gosta, às vezes, dos meios que essa resolução acontece, pois quase sempre há conflito. Igual quando a gente fala sobre alguém roubando. Alguém diz, ah, foi pego roubando? Mata? Tá bom, mas você já viu alguém sendo morto na sua frente? Já viu agressão na sua frente? Ninguém vai gostar de agressão. Quer que alguém faça o trabalho sujo e que não veja isso acontecendo. Então, nós não sabemos o contexto que a guarda municipal foi chamada nessa escola de Osasco. Não sabemos se era, de repente, um garoto que usava drogas, estava perturbando. Qual foi o motivo que desencadeou a presença da guarda municipal? E nem o porquê alguém, de repente, é tão vítima, fica lá com a cabeça baixa, fica lá numa escola onde ele não estava em nenhum momento, com a sua segurança, porque, com certeza, numa quadra deveria ter professores, deveriam ter outros funcionários, como tinha outros alunos filmando, aparentemente escondido com o celular, mas tinha lá. Então, quer dizer, ele não estava em um lugar ermo, em um lugar onde a violência policial seria gratuita. Então, tem todo um contexto do porquê. E porquê que o guarda municipal fez aquilo? Se nós analisarmos o vídeo sozinho, isoladamente, nossa, mas a distância não oferecia risco nenhum, foi um exagero, abuso de autoridade, violência policial, tantas coisas. Mas, percebam, quantas coisas tem pro meio. Porque, quem já está no crime, vendendo drogas, às vezes, o diálogo nada resolve, reitera, volta a ter problemas, e aí a diretora, não aguentando mais, chama a guarda municipal e implora pra que se resolva. Aí o guarda municipal, às vezes, vai conversar, no momento que o celular abaixa, o menino, às vezes, pode ter feito algum gesto que desencadeou aquele outro do guarda municipal. Então, não tem como avaliar. Você que, de repente, veio nesse vídeo, viu já no início. Ponderações sobre a violência da guarda municipal de Osasco. Ponderações. Não é conclusão, não é achar culpado e simplesmente corrigir aquilo que deve ser corrigido. Por isso que serve a corrigidoria. Jamais eu julgaria a ação de um colega sem ter o conhecimento dos fatos. Mas, para que todos não fiquem sem informações, reflitam sobre isso. Muitos da sociedade querem violência, querem que resolva problemas que, às vezes, o diálogo não resolve, mas não querem estar presentes. E aí, quando nós temos estes vídeos que vazam, aí é, vamos crucificar, esquece que tem pai de família lá também, e o porquê que as coisas aconteceram e em que contexto aconteceram. Nós não podemos justificar um erro com o outro. Não é porque, de repente, o garoto estava vendendo drogas ou perturbando alguma coisa de outra, que é um erro, que poderia, de repente, o guarda municipal errar. Mas nós não sabemos o contexto e nem a veracidade do vídeo. Tem tantas coisas aí para serem questionadas. Por isso, é, ponderações sobre a violência da guarda municipal de Osasco. Mas, com base em um vídeo que pode ter sido editado, que pode, de repente, ter sido manipulado. Não dá para afirmar taxativamente. O que está de parabéns é o comando da guarda municipal, a prefeitura, que vai apurar. E a Rede Globo, mais uma vez, demonstrando que dá voz aí aos oprimidos, aos fracos, como faz nas coberturas no Rio de Janeiro, nas intervenções federais, sempre contra a polícia, sempre contra a guarda municipal, sempre contra estes que fazem diariamente tantas coisas boas que não aparecem. Mas, quando nós temos a suspensão de um ato, aí sim, se torna público e notório. Vamos adiante, acreditando que é possível vencer todos e lutar contra tudo, que diminui a credibilidade de um trabalho, às vezes exemplar, de uma corporação que é sensacional, que trabalha da maneira que consegue, mas um ato como este, isolado, pode, às vezes, denigrir perante o público, uma corporação toda que é séria. Um abraço a todos os guardas e muitos pais de Osasco, também a estes envolvidos, e que tudo se resolva, tudo se esclareça, e que a vida continue. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.